Olá pessoal, quem fala é o Patrick Formosinho, hoje trazer mais um vídeo para vocês. Bom, hoje vou estar mostrando o meu EDC 2020, um vídeo muito pedido por vocês, então vamos lá para o vídeo. Quem é novo aqui já se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, é de graça, confere aí se está escrito. Se não estiver ainda, se inscreve, não vai pagar nada por isso e vai receber os vídeos em primeiras mãos, tá? Aqui embaixo também, se alguém quiser fazer alguma doação e fortalecer o canal, né? Lembrando que todos os produtos aqui eu tenho comprado no meu bolso para poder estar fazendo review para vocês. Bom, aqui está o meu kit Meiros Socorros, tem uns dois meses aí que estou trabalhando em um hotel de socorrista, tá? É um bico, mas então o meu EDC mudou um pouquinho por causa disso. Então, esse aqui é o kit Meiros Socorros, já tem review aqui, tá? Deixar aí nos cards aí, quem quiser é só procurar primeiro os socorros aqui no canal, que vai aparecer. Tem tudo bem completo mesmo esse kit. Então, já tem um review aqui. Eu deixei ele na mochila, tá? Eu trabalho 12x36, um dia sim, um dia não. Tem, né? Estava trabalhando, na real, né? Foi só um bico, mas enfim. Deixo na mochila um kit bem completo. Completando ele, eu tenho esse bornal aqui, ó. Tá? Que esse bornal eu estava usando ele na perna, né? É um bornal aí, todo dia. Que eu ia para lá, eu usava ele. Então, aqui tem algumas coisas. Aqui eu deixo o celular, tá? Esse bolso que era exclusivamente para o celular. Então, aqui fica o celular. Nesse bolso maior, é as coisas dos primeiros socorros, né? Gase, oxímetro, atadura, soro fisiológico. Bom, as coisas que vocês já viram naquele, vão ver naquele vídeo ali, basicamente tem aqui também, tá? Então, aqui tem coisas dos primeiros socorros. E nesse bolso aqui do meio, Eu deixei algumas coisas, digamos, mais de EDC, assim, né? Propriamente dito, que a galera já conhece aí. Aqui tem um cartão com micropore e silver tape, por ser fácil, né? De levar. Aqui tem micropore e esparadrapo, tá? Bota num saquinho para não sujar. Isso aqui é tesoura ponta-romba, né? Essencial. Caneta, para anotar alguma coisa aí. Canivete, tá? Esse canivete aqui é o Ganzo G729. Canivete muito bacana e barato. Tem review também no canal. Essa lanterna, a Fenix, né? PD35. Muito show de bola. Aqui dentro, tem uma bateria extra para ela, tá? A bateria dos R$8.650. Então, tem uma bateria reserva aqui para ela. Uma pito, né? Aqui o Vitorinox. Esse é o Huntsman. Completasso, para mim, acho que é um dos melhores que tem. Gosto bastante dele. Usei bastante tesoura, a pinça, então é bem interessante. E aqui um aparelhinho aí para medir a febre, né? O resto está lá naquele kit lá. Quem tiver mais interesse aí, só olhar lá, tá? Então, o meu EDC, eu estava usando isso aqui, tá? Foi, como eu falei, foi só um bico aí, né? Foi um mês e pouco, quase dois meses. Então, eu usei isso aqui nesse tempo, tá? O EDC é bem adaptativo, né? Eu tenho algumas coisas aqui. E assim, não mudou muita coisa dos outros vídeos passados. Tem algumas coisas novas. Mas o EDC não precisa ser necessariamente Ai, pô, todo dia eu sou obrigado a andar com isso. Não, ele é bem relativo. Ele é flexível, entendeu? Então, a minha carteira, tá? Isso, obviamente, anda todo dia comigo, né? Carteira. Essa aqui é a carteira da Arpia. Tem review aí no canal, tá? Tem suporte aí para as moedas, né? Eu deixo umas moedas aí de reserva. O meu G-Shock, tá? O G-Shock, porra, não sai do pulso, né? Acho que é um dos melhores relógios que tem. Então, o G-Shock também faz sentido. Faz parte do EDC aí. Essa lanterninha é a Trunite Archer. Meu, lanterna fantástica porque ela usa a bateria 14.500. Que é o tamanho de uma AA. Então, assim, ó. Se acabar a bateria 14.500, eu pego uma pilha AA comum e boto ela aí. Funciona tranquilamente. Esse canivete é o G2727, se não me engano. Que ele é da Ganso, tá? É uma imitação aí do Ontario Hat, né? E esse aqui ele fica na minha jaqueta, tá? Então, geralmente, esses dois aqui, é que agora tá calor, eu não uso mais, né? Mas ele ficava na minha jaqueta. Então, eu sempre deixava aí na jaqueta e tal. E põe um canivete bem compacto. Às vezes daí eu tiro ele e uso aí. Tem essa carteira aqui também. Essa carteira, ela é uma da King Letter, que chegou faz pouco tempo. E eu uso pra botar meus cartões de visita, tá? Então, achei bem bacana. Eu uso aí porque assim não arranho os cartões, né? Fica bem... Acho que fica bem melhor aí pra poder carregar. Meu celular, tá? Tô usando esse celular aqui. Ele é um OnePlus 6. Celular, acho que bem bom. Eu não fiz review dele ainda, tá? Mas é um celular show de bola. Tem vários reviews aí. Comprei na GearBest. Então, muita gente pergunta se é confiável. Sim, imagina. Chegou um celular de... Né? Parcelei lá. É parcelado. Então, é um celular caro. Bem mais barato que no Brasil. Porém, parcelado GearBest. Então, chega, tá? Pra quem tem dúvida aí, chega. Meu, Powerbank, tá? Não ando com ele direto. Mas esse Powerbank, ele faz parte de um outro ADC. Que é esse aqui, ó. Isso é grande. Tá. Esse ADC, o que que ele é? É uma bolsa, né? Vocês podem ver aí. Uma bolsinha, tá? Ela tem aqui uma alça. Que é que tu abre. Ela é uma alça. Ela tira cola, assim, sabe? Ela fica lateral. Ela tem esse sistema molho. Que é o que tu pode colocar mais bolsos. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui atrás também tem um suporte pra coldre, tá? Então, é que tu bota o coldre aqui, né? E tu bota tua arma aqui dentro. Ela tem um suportezinho ali. Bem bacana, né? Aqui, eu coloquei esse outro bornauzinho. Eu já tenho review disso aqui. Então, tudo que tá aqui dentro, você já vira em outro review. Se não vira, é só procurar no canal aí. Os outros ADC que eu mostro certinho o que tem aqui. Aqui dentro dessa bolsa, tá? Tem mais algumas coisas. Tem coisas primeiros socorros. Atadura, gases. Aqui é toda a parte primeiros socorros. Eu deixo aqui. Isso aqui eu não ando todo dia, tá? Embora tá aqui como ADC. Mas, por exemplo, toda vez que eu vou viajar. Ou que eu vou pra algum lugar mais longe. De cá, obviamente. Eu levo essa bolsa. Aqui dentro tem mais algumas outras coisas, né? Pano de prata aí, caso precisa. Tem esse... Sabe aquele serrote dobrável? Bem bacana, né? Meu, isso aqui fica gigante. Corta o que tu quiser. Aí tem outras coisas aí. Tem... É... Protetor. Tem repelente. Tem repelente. Tem essa faca. Que eu acho show de bola. Faca acima. Meu, faquinha perfeita. Aquele copo dobrável da Guipardo. Bem facinho. Copo show de bola. Quebra um galho gigante aí. Mais algumas outras coisas. Chave, enfim. Não tem... Isso aqui eu coloco outras coisas aqui dentro. Como eu falei, o Power Bank e outras coisas. Quando eu vou viajar, eu levo essa bolsinha. Então, ela é mais um jeito de tu levar o ADC, né? Que fica mais organizado, digamos assim. E aqui daí tem várias coisas, né? Tem review já no canal. É só olhar aí. Aquela faquinha da Isula. Tá? É do Aliexpress. Então, não é original, né? E aqui dentro tem várias coisas. Pilha. Band-Aid. Meu, uma infinidade de coisa aí. Mas tem no card. É só olhar os outros ADCs, tá? Essa bolsinha já apareceu várias vezes aqui no canal. E eu não mudei nada do que tá aqui. Então, tudo que vocês olharem nos outros vídeos passados, ela vai tá aqui. Pra eu não abrir e não ficar um vídeo muito longo. Se quiser, é só dar uma olhadinha nos outros ADCs aí. Que tudo que tem aqui dentro, já mostrei. Beleza? Agora, vamos lá. Algumas outras coisas, né? Às vezes, tá? Eu uso bastante essa lanterna. Não ando com ela, tá? Não é... Pô, ando... Vai ficar andando com a lanterna. Não. Mas eu deixo ela em casa, prontidão, e uso bastante. Cara, a lanterna é bem facinho. Né? Eu deixo ela desfosqueada aí pra não gastar. Lanterna bem fácil. Lanterna de cabeça. Da Armitec. Só que aqui tu simplesmente tira essa cordinha. Tu leva ela na mão. Tu pode levá-la no bolso. Bolso da camiseta. Na alça da mochila. Aonde tu quiser, cara. E ela tem um ímã aqui atrás, ó. Então, por exemplo... Meu, se tu puder levar ela, leva. Porque ela é multifunções. Serve com uma lanterna de cabeça. Serve como uma lanterna pra iluminar, tá? Tu pode botar ela aqui pra iluminar... Sei lá, tá andando no escuro. E tu bota ela na alça da mochila. Ela serve até como um pisca-alerta. E ainda tem um ímã. Tu simplesmente pega esse ímã, cola no carro. Por exemplo, vira pra baixo e troca o pneu. Isso é uma mão na roda gigante, na minha opinião, né? Então, essa lanterna ninguém ficou de bola. Eu tenho essa outra aqui também. Que eu uso mais ela no kit Meiros Socorros ali. Ela usa a pilha AA. É uma Trunite também. Trunite TH20. Ela é mais barata, mais simples. Ela usa a pilha AA. Ou aquela bateria 14 mil e pouco lá. 14.500. Então, é bem fácil, né? Bem compacta. Eu uso bastante no kit Meiros Socorros. Às vezes deixa naquele bornal. Às vezes deixa dentro do kit ali. Pô, esse aqui é fantástico, né? O Letterman SuperTool 300. Já mostrei aí pra vocês. Fantástico. Eu não levo sempre, tá? Porque ele é pesado. Então, vai depender bastante da ocasião, assim. Se eu vejo, tipo, ah, eu vou pra um evento. Vou pra alguma coisa a trabalho. Digamos que eu precise... Sei lá. Que eu possa precisar de alguma coisa mais bruta. Eu levo ele. Se não, eu acabo levando o Vitor Nox. Tem esse Vitor Nox aqui, ó. Ele é bem completo, na minha opinião. Ele é bem... Tem de tudo. A lâmina é gigante. Com trava, tá? Ele tem um mini alicate aqui, ó. Isso aí quebra uma... Quebra um galho gigante, né? Aqui eu tenho algumas outras coisas. Essa faca. É uma faca da... Da Ganso. Já tem review aqui no canal. Faca show de bola. Barato. Se bem que o dólar agora tá 5 reais, né? Então, nada fica barato. Mas é uma faca relativamente barata. Não passa de 100 reais. Tem que... Claro, tem que ver como é que tá o dólar hoje em dia. Mas é uma faca que às vezes eu levo. Muitas vezes, assim, ah, tipo, eu vou sair e levo a mochila com algumas coisas. Eu boto essa faca lá porque eu acho bem... Bem interessante essa faca, assim. Bem de boa pra tu levar, né? Bem compacta. E a faca boa. Pelo valor também que é, né? Bom. Meu, Victor Knox Hascri 2, né? É fantástico. Se eu for pra um lugar um pouquinho mais longe que eu possa, tá precisando de uma ferramenta de resgate mesmo, eu levo isso aqui. Isso aí é original. Ganhei, né? Num sargento. Tem um vídeo aqui no canal também. Então, show de bola. Tem essa lanterna, cara, que ela é da Armitec, é a Prime C2. Essa lanterna, porra, é quebra um... É uma mão na roda gigante essa lanterna. Porque ela é quase a mesma coisa daquela de cabeça, tá? Tem imã aqui atrás. Usa a mesma bateria. Tu liga aqui, ó. Tem vários modos. E tem o imã, cara. Então, meu, tipo... Ó, tu botou ela em algum lugar. Às vezes tem o canivete, sabe? Tipo, ah, tu não tem algum lugar. Enfim o canivete lá. Cola ela ali. Pronto, iluminou tudo. E dura horas e horas essa lanterna. Esse é o Ganso. É o... Esse aqui eu não sei de cabeça. É o 753, se eu não engano, CF. Com fibra de carbono. Show de bola. Lindo esse canivete. Tem review já aqui. Esse aqui eu uso bastante agora ele, tá? Porque eu acho ele bem... Eu acho ele liso, compacto. E principalmente pelo clipe ele ser um pouquinho mais discreto. Por mais que no vídeo tá aparecendo um prata, mas ele não é prata. Ele é mais escuro aqui do que tá aparecendo no vídeo. Acho que é porque a luz tá batendo aqui e fica... Mas ali, ó. Tá vendo? Ele é mais escuro, assim. Ele fica bem discreto no bolso. Então eu acabo levando... Comecei a levar ele mais, assim. Do que esse aqui que tem um clipe bem prata, né? Aí aqui eu tenho algumas variedadezinhas que eu vario. Realmente eu vario, tá? A Nightcore Chip. Show de bola, né? 300 lumens, cara. Recarrega via USB. Show de bola. Não tem o que reclamar. Eu tenho esses dois Classic aqui também. Que eu revezo um pouco. Às vezes eu boto esse aqui na carteira. Porque ele é bem compacto, ó. Tipo... Bem compacto ele, né? Ambos têm as mesmas funções. A diferença é que esse aqui é um pouquinho mais compacto. E esse aqui ele vem com a pinça, né? E o palito aqui. Bem completinho. Tesoura. Victor Knox tem uma qualidade gigante, assim. Tipo, é muito afiado isso aqui. Quebra um galho gigante. Gigante, olha só. Mal encostei. Vamos ver se vai focar aqui pra vocês. Aqui, ó. Mal encostei e já lascou a unha ali. É bem afiado, cara. Bem afiado mesmo. E... É pequenininho. Tem gente que acha caro. Mas, na minha opinião, vale bem a pena. Tem esse um pouquinho maior também. Depende da ocasião. Ocasião que eu não quero que faça muito volume. Eu levo esse aqui, tá? É... É o Pioneer. Bem tranquilo. Duas lâminas. Tem a lâmina. Tem esse... Essa laminazinha aqui que é um furador, assim, digamos, né? E aqui, abridor de lata. Né? Abridor de garrafa. E a chave de fenda. Nossa, tá bem duro. Mas, enfim. A chave de fenda tá aqui. Aqui, ó. Serve como abridor de garrafa também. Bem tranquilinho, né? Cara, Vitor Nox, acho que a melhor coisa que tem de EDC são os Vitor Nox. Tem a Munker. Né? Munker é show de bola. Fantástica. Quando eu vou pra um lugar mais perto, tá? Que eu não precise de muita autonomia, eu levo essa Munker. Porque... Ela chega a ser forte. Muito forte. Ela chega a 800 lumens. Só que... Ela não dura muito tempo, tá? Então, assim... Pra uma ocasião mais rápida. Ah, vou ali na padaria. Vou uma coisa mais perto. Quero só uma luz pra iluminar. Melhor que o celular. Levo essa aqui. Esse clip tu pode inverter. Eu inverti. Então, eu consigo colocar aqui na alça do boné. Né? Pega o bonézinho. Bota aqui. Ele vira uma lanterna de cabeça também. Né? Te deixa com as mãos livres aí. Isso é bem bacana. E... Aí eu tenho essas duas canetas aqui. Que às vezes eu coloco... Antes eu levava na farda, né? Às vezes eu boto. Quando eu vou sair, eu boto em algum lugar. São simplesmente dois marcadores. Simples pra marcar alguma coisa aí que não seja que a caneta não faça. E um tem silver tape e outro tem micropore. Então, salva bastante também. Então, eu acho que é isso. Meu EDC aí... Não mudou muita coisa, né? Como eu falei, são produtos que eu tenho. Como eu tenho bastante coisa, eu acabo revezando legal, assim. Porque não adianta ficar só com um tipo de uma... Né? Só um tipo de EDC. Eu acho que, na minha opinião, não precisa isso. Eu fico revezando. Como eu falei, a carteira sempre vai. Uma lanterna. Às vezes eu revezo. Depende do lugar eu levo essa maior. Às vezes eu levo a True Knight. True Knight é show de bola. E o canivete também que eu revezo. Geralmente eu levo esse aqui. Porque ele é mais lisinho. Como eu falei pra vocês, ele é mais discreto aqui. Então, pô... Só que já tem... Já mata... Já resolve a maioria das coisas. E aí eu revezo também o Victorinox. Tá ali dentro, né? Aquele Huntsman. Que agora eu deixei naquele kit. Ou às vezes eu levo esse aqui também. Por ele ser mais compactozinho. Só que esse aqui não tem um clipe. Aquele lá eu ganhei um clipe de suspensão. E esses aqui eu não tenho. Eu precisava conseguir um clipe também pra ele. Que aí fica bem... Bem legal de levar. Pra não ficar solto, né? E aí vai depender. Às vezes tem uma coisa que eu acho que vou precisar mais. Como eu falei, eu levo o Letterman. E aí eu vou revezando. Tem Armitec. Essa Armitec aqui... É... Não dá pra levar bem no bolso, né? Fica um pouquinho grotesco aí pra levar no bolso, digamos. Mas eu uso bastante, cara. Eu uso bastante. Lanterna show de bola. Não vai me deixar na mão de jeito nenhum. E joga a luz muito longe. Então, às vezes, quando eu vou... É... Pro quartel eu levo ela. Por ser um lugar mais longe. Ou quando eu vou pra alguma situação assim de mata, que eu acho, né? Eu acabo levando ela. E, como vocês viram lá naquele kit, né? Que tá no meu Bornal. Eu uso muito a PD35. Eu acho que a PD35 ela é muito versátil. Muito versátil. Vale muito a pena. Quem tem dúvida daquela lanterna pode comprar. Eu tenho ela há muitos anos. Foi a minha primeira lanterna boa. E tá aí. Não se estraga. Cai no chão. Faz o que quiser. A lanterna vale bem a pena, tá? Então, é isso aí. Isso aí foi um pouquinho do meu kit. É... Kit Meiros Socorros e o Bornal ali. Já mostrei pra vocês. Tem tudo aí. O resto tem tudo review no canal. Só dá uma olhadinha. Deixa sugestões aí. Fala o que vocês carregam também, né? É legal trocar uma ideia. É... Às vezes tem até coisa que eu esqueci de mostrar aqui. Mas... Comentem. Comentem o que vocês carregam aí no EDC de vocês. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.